3 de fevereiro de 2016, o pardinho que eu peguei com o Juninho no encarte, né, um pouco da capa ali aberto, são quase 3 horas da tarde agora, e parte da lateral aqui também aberta para poder entrar uma claridade aqui, né, para ele poder se habituar ao encarte, né, se acostumando ao encarte, aí ele está aqui, na prastilheira, e a janela onde entra a luminosidade, até uma janela que fica de frente ao nascer do sol, aí aqui, o somzinho da Tecretão, né, com o alto-falante do nosso amigo Idalécio, isso aí, o filhotinho está em torno de 36 dias por aí, né, vamos ver o que vem por aí, boa tarde. E aí 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 . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri